Deixa eu ver se eu enquadro. Enquadrou, enquadrou. Então peraí, deixa eu ver aqui. Vou lembrar o texto. Vamos lá. Estamos no Matsuri, aqui na província de Shimaniken, em Izumo. Aqui na verdade na cidade de Hikawa. Matsuri, pra quem não sabe, é um tradicional festival que ocorre todos os anos com apresentações, músicas, comidas típicas, barracas de jogos e muita coisa, né? É uma comemoração entre os moradores. Eles celebram juntos, juntamente com os visitantes. E nós que somos estrangeiros, vamos comemorar junto o Matsuri aqui de Hikawa. Vamos lá conhecer? Gente, ali no Matsuri você acaba encontrando essas figuras aqui, né? Esses fiotes de brasileiro aqui, com japonês. Parece esse chapéuzinho aqui, todo engraçado, né? Pessoal, eu quero que vocês venham conhecer agora as comidas típicas aqui tradicionais. Mas vamos lá, vamos lá atrás da comida. O que você comeu aí? Eu comprei um yakisoba. Ela comeu um yakisoba. Olha as pedras da menina. Olha, tá tão suada. Meu Deus do céu. Olha o narizante. Que bom! Então, vamos lá. Que nojo. Ó, a primeira barraca aqui, deixa eu ver. É moeda de juanjo. Essa aqui é como se fosse uma moeda. É, a ideia do... Ah, explica o que tem aqui, que eu não sei o que é. Queijo ou chocolate. Matcha. Tem mussarela, chocolate, matcha... Vamos experimentar um negócio desse? Bora. Vamos pegar aqui. O meu canal, você sabe? Sim. Nairi in Japan. Gudo botan toa channel toroko nejama... Nossa, tudo isso, gente? Gudo botan toa channel toroko nejama... Gudo botan toa channel toroko nejama... Gudo botan 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 toroko nejama... Instagram, Aruto. Instagram e... Youtube. Youtube. Neri. Romandide. Romandide. Neri. Neri. Eu não sei pessoal aqui. Como que me descobriu aqui? Quem que falou? É isso. É isso. É isso. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Naid in Japan é um pouco mais fácil. É isso? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Oi, gente. Eu não sei. É isso. fazer o pedido aqui, ó. Então, o que que é? É uma massinha. É uma massinha. É 500 ienes, né? É uma massinha. Arigatou. É uma massinha e dentro tem um teaser, né? E arigatou, né? É gostoso. Vamos lá. Já pegamos o queijo. Vamos comer, né, Via? Pega aí. Ó, sobrou 500. É o que eu disse, pessoal. Aqui é uma festa em comemoração, né? Em comemoração ao deuses, deusas, santos aqui da região, né? Então, eles passam aqui, é... Trazendo alguns... Os deuses, né? Deve estar aí dentro desse... Eu não sei, pessoal, de Gomen, se souber aí falar como é que chama essa... Essa estrutura aí, né? Então, eles passam, né? Celebrando. Agora há pouco a gente estava ali, eles estavam dançando. E assim, opa, beleza? Aí, ó. E aqui já chamam um brasileiro, ó. Fazendo uma pescaria. Uma brincadeira aqui pro nenê, ó. Vai pescar. Já pegou? Aqui pagou, levou, né? Pagou, levou, né? Tem que ter o canê, né? Tá bom. E aí? Gostoso? Ih, não gostou. Não gostou? Não é bom, não? Deixa eu experimentar. Uma moeda de 10 aqui, ó. Vamos lá. Pegou o queijo? Parece um bolinho de chuva. É. A massa é de pão de... Bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva, né? Bolinho de chuva. Não entendeu nada. É bom. E dentro tem um queijo, ó. Ó. Hum. Vamos pegar uma bebida. Bora, vamos. 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 Vamos com isso a mais ou a mais. Vamos. 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 Vai colocar a coca em um copo aqui, ó. Coloque gelo lá. Pensa numa coisa clara, quente então, gente. Aqui é a raspadinha. Raspadinha no Japão, como é que fala? Kakigori. Kakigori. Olha como aí ele faz, ó. Ele põe num copo o gelo, aí ele coloca o suco em cima. Mas sabe qual que é o problema? Falta o leite com alçado. Falta o leite com alçado. Eles não gostam de coisa muito doce. Aí aqui, ó. Batata doce. Batata doce. E aqui, ó, tem frango. Karage. Karage. É muito bom. É gostoso, gente. A comida japonesa é uma comida, assim, que agrada bastante. Tem algumas coisas que não dá pra comer, sinceramente. Mas tem muita coisa que a gente come na postura. Deixa eu ver, ó. É de feijão? O que que é? É de feijão, será? Deve ser. Deve ser. Nakanin, onde é? Nakanin, onde é? Nakanin, onde é? Nakanin. Nanyana. Ah, só isso. Ah, aquilo ali é feijão e aquilo ali é... Jagaimo? O que? Curi. Curi? Ah, é... Maron. Maron. O que que é, será? O que que é, será? Deve ser... Ah, tá. Deve ser aquilo ali. É, não sei. Obrigado. 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 Vamos sair, mas não entendeu. Bem dessa, olha que eu não entendo. Não entendo. Já aqui, ó. Tem um ovo aqui em cima. Ah, isso aqui eu sei que é. É... Okonomiyaki, se eu não me engano, não é? Okonomiyaki, não. Não. Okonomiyaki. 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 Acertei, ó. Falei, ó. Okonomiyaki. O que que é? Repolho. É... Repolho, bacon, ovo. Tem alguma... Alguma massinha ali pra fazer o... O... O creme, né? Alguma massa. Repolho, ovo. O que mais? O que mais tem? O que mais tem? O que mais tem? Acho que só. Só, né? Isso aqui, o que que é? É pra vender, não é não? Ó. Tomarão. Ebi. Ebi. Tomarão. Tomarãozinho. Tem algumas coisas que... Mas isso é bom. Aí aqui é um churrasquinho. É um churrasquinho, ó. Lembra bem o churrasquinho brasileiro, né? É... Aí as carnes... Eu não sei se é carne de vaca, de porco, de frango, de... Aquele lá é de frango, ó. Tem dois. Esse é bom. Então, o nosso amigo aqui vai comprar aí, vai experimentar e você fala pra nós o sabor que é. Isso aqui que você acha que é? Carne de boi. De boi? Esse é boi. De boi. Esse é boi também. Esse é porco, sei que esse é porco. Esse é boi. De boi. É boi? Ah, não. Tá o Ushi. Aqui, ó. É boi. Esse aqui é o kanji de... De boi, né? Carinho, né? É Ushiharami. Ushihashibiki. Mas deve ser muito... Muito gostoso. Não, não. Aqui, ó. Apoi... Quer filmar? Aqui, ó. Isso, né? Isso aqui é a... Portugar do ato. Me lasquei todinho! Ela fala português. Português. Português, caro. Hum? Pocco? Pocco. o nome dela é? Yuna antes de falar com a minha amiga Ah! Izu O que eu quero saber? É incrível 5 anos atrás no Brasil 5 anos atrás O que é isso? O que é isso? Policial Policial Militar Militar São Paulo O que você sabe falar em português? Ah Estou entendendo Aprendendo 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 Aí Eu vou na delegacia Falar com você qualquer dia Vamos conversar Sobre a polícia Brasil Polícia Japão Vamos Vamos fazer um Vamos fazer Parceria 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 Ah Não entende Não entende parceria? Não sei Arigato Obrigado Vambora Tchau 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 Olá Sabe em português? Todo mundo sabe português Pessoal Japão Não é como antes mais Antigamente Pra você Ter um contato Com japonês Meu Que vendesse um produto que seja brasileiro Era muito difícil hoje Você encontra Japonês que fala português Então você imagina Você imagina como é que está A história Você não pode sair falando E achando Xingando todo mundo Porque eles entendem Você viu? Eu não sabia A mulher fala português Vamos conhecer outra barraca aqui agora Aqui é Ika É Lula O que eles fazem com a Lula aqui? Olha lá Eles colocam ela na chapa Tá vendo? Eles fazem uns cortinhos nela Lula pra quem não comeu É bem gostoso Ela é uma borrachinha É uma borrachinha Você vai mordendo assim É uma borrachinha É assim É o paladar né gente Mas É bem gostoso Lula é gostoso Você gosta? Você gosta de Lula? Não gosta do Lula Não gosta do Lula Vamos lá Todo mundo leva pro lado político as coisas Todo mundo quer ver o Lula fruto ali Vamos lá Tem mais coisa pra frente Tem mais coisa Tem mais coisa Tem mais coisa Olha já Tá bom Hum Hum Eu não vou comer nada de gordura Aqui é um negócio legal Você quer? Você quer? Mamadeira? Gente, tá mamadeira Amor, acho que eu estou tentando ver Mamadeira, o que você quer em日本? Húniubin Húniubin? Húniubin Húniubin Thank you Thank you Agora eu achei uma Tsuiaka aqui Meu Deus, vocês estão não entendendo mais nada que eu estou fazendo Japonês Japonês me ensinando as coisas em japonês e eu não sei entender o japonês Ai, olha lá É a luzinha dentro do copinho Aqueles, olha lá Aí eles colocam o leite Aí acende a mamadeira lá, olha O leite É o leite, né? Nice Fica aqui Sei lá, tinha alguma coisa lá Aí acende o pica-pica Olha lá Que legal Cara, não entendi Na caninha Era aí, claro Era aí Era aí Soto 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 Ah Ah, mas tá tá Ah, a lâmpada fica fora Ai meu Deus, ele vai mamar agora Isso foi Vai mamar E eu que eu vi esses dias que estava vendendo mamadeira para Paduca No Brasil Não Já pensou? Os homens Mamadeira Ué Hã? Aqui é o que? Mamando O que? A criança não tá mamando? Ah, meu Deus Ajudou com medo, hein? É isso que eu vou Vocês viram meu modelinho de roupa? É assim, gente Roupa de verão é assim Roupa de verão é assim Aqui é mais iká Roupa de roupa Roupa de verão é assim Roupa Não é roupa de verão é assim É comida de roupa 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 Com mais coisas. Aqui é só repor o macarrão e a carne, né? E às vezes colocam alguma coisinha lá. Um negocinho salgado. Salgado. Não, é gengibre. É. Mas é isso. O yakisoba é dessa forma. Tem muita gente que fala que o yakisoba é do Japão, mas parece que é do Brasil, porque não é possível. O Brasil é mais gostoso. Aqui é um outro docinho da Hello Kitty. Não, amor. É crepe. É? É crepe. Não é Hello Kitty? É, mas é crepe. Ó. Olha como é que faz lá. Fima, fima. Fima. Deve ser gostoso também, né? Hum? Aqui, ó. Tem a brincadeira de tiro, ó. Ali eles atiram um alvo e tem um prêmio, igual que no Brasil. Alvo e tem omen. Mais um alvo e tem um alvo e tem um alvo. Olha aqui. Tokio. tem que ser alvido. Espetinho, gente. Espetinho. Olha o espetinho que bacana. Aqui eles vendem um seto, né? São três espetinhos no copinho, ó. É um franguinho bem bem pequenininho. Aí vende no copinho, tá vendo? Aí vende por três por quatrocentos reais. Tá barato. E é isso, pessoal. Isso aqui fica até as nove horas da noite. São dois dias de festa. Como eu disse, a comunidade local, ela prepara essa festa, esse festival. Daqui uns dias vai ter o outro festival, que é o festival do Hanabi. O Hanabi, que dia vai ser? Dia 28. Aí, ó. Ela sabe tudo. Dia 28. O que é esse menino aí que vocês estavam andando junto? Quem que é? É o Cati. Ó? É o Cati. Cati? O pai dele é um baixinho que trabalha lá na França. Ele também é careca. Ele também é careca? É. É, aquele pequenininho. Você estudou no lixo também? Claro. Então vamos lá. Vamos andar mais. Ó. Ó. É bom, tio. É bom. O amor, ó. Brasileiro, 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 brasileiro. Não, pai hoje, pai hoje. Peruano. Peruano. Peruano? Peruano? Abre-lhe espanhol. Ah, sim. É lógico, né? Abre espanhol, né? Mostra aí. Você está filmando ela. Filma ela. Não tem vergonha? Ela está com vergonha. Não tem vergonha. Mas você nasceu aqui ou no Nihongo? Não tem vergonha. Eu nasceu no Perú. Hã? Peru. Você nasceu no Peru? É. Aí você faz quanto tempo? Tá aqui no Japão. Dois. Dois anos. E o Nihongo? Mais dois anos. Quem que é japonês? Seu pai ou sua mãe? Meu pai. Seu pai japonês? Nisei ou Sansei? Sansei. Sansei? Legal, né? Você viu como é que muda, gente? Tem japonês que foi para os Estados Unidos, foi para o Peru, foi para a África. Aí o que acontece? Os filhos hoje vêm para cá para tentar a vida. É isso que é legal. Aí vira essa mistura, né? Olha, ela está tomando água. Vamos lá. E mais quanto tempo de bateria? Hã? O que é isso? Tem uma batida. É. É o que a Carla está bebendo. Ah, é o que ela está batendo. Gente, o que é essa barraca aqui? O que é? É batata. Batata? É o que ela está batendo. O que foi? Você bateu na moça? Gente, o negócio aqui. O negócio aqui. Ela ficou olhando no celular. Eu olhei para ela e ela ficou... Oi, irmão. Está vendo? Gente, muita gente. Eu vou renunciar. Tem garoto, né? Aqui fica até nove horas, meu. Nove horas. O povo comendo, comendo, comendo. Aí na semana que vem, nós estamos no verão, né, gente? Aí na semana que vem tem outro lugar, outro bairro. Aí é outro jeito, outro formato, sabe? Tem mais barracas. Olha como ele já está grande. Hã? A menininha dela. É cara de pai. Mas é o... É inescrito. É inescrito. É cara do pai. É o tio. Ah! Ih, vambora. Assustou. Assustou a criança. Assustou a criança. Assustou a criança. Assustou. Assustou. Assustou o vinho, meu amigo. Está bem sentindo já. Nossa. Não. Não. Sorou, sorou. Vamos lá. Ai, oi, filho. É isso, galera. Chegamos ao final, então, aqui do Metsuri, né? Aqui acaba. Então é isso. Na semana que vem, a gente vai ter mais festas. A gente vai mostrando para vocês aí. Vai ter a festa agora do Hanabi. São os fogos que é uma das mais esperadas. É difícil a gente conseguir até lugar para poder ver o Hanabi numa posição legal. Vai ter as festas na praia também. Está tendo festa das blusas. E tem muita coisa rolando aí dentro desses dias aí de verão. Tá bom? E na semana aqui do dia 15, mês que vem, nós estaremos em outra província, em outro estado, participando de uma festa da nossa empresa, onde a gente vai também estar conhecendo um lugar bem legal de frente à praia, um quiosco de frente à praia de um brasileiro. Tá bom? Então fique no nosso canal. Deixe o seu like se você gostou. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.